Agarradinhos Vamos bailar nesta noite de alegria Vamos dançar e manter a tradição Vamos fazer desta noite de folia Pura magia de amor e sedução Vamos juntar nosso corpo toda a noite Vamos dançar até um dia clarear Com alegria, muita paz e harmonia Haja folia enquanto a noite durar Agarradinhos vamos juntos para o bailinho Agarradinhos vamos os dois passear Agarradinhos eu e tu na remaria Agarradinhos fazemos um lindo par Agarradinhos nesta noite de folia E quem diria toda a noite sem parar Agarradinhos tu e eu ficamos juntos Estão juntinhos, estão juntinhos, ninguém nos vai separar Vamos bailar nesta noite de alegria Vamos dançar e manter a tradição Vamos fazer desta noite de folia Pura magia de amor e sedução Vamos juntar nosso corpo toda a noite Vamos dançar até um dia clarear Com alegria, muita paz e harmonia Haja folia enquanto a noite durar Com alegria, muita paz e harmonia Haja folia enquanto a noite durar Com alegria, muita paz e harmonia Haja folia, muita paz e harmonia Com alegria, muita paz e harmonia Haja folia, muita paz e harmonia